E aí, escorpião, tudo bem com você, escorpião? Como você está? Essa é sua energia voltada somente para amor. Vamos ver, né, o que você vai estar aí vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Bora lá, então, sem mais. Vamos começar com os casados, a energia dos casados. A energia dos casados está maravilhosa, sim. Eu vejo muito namoro aqui, muito romance, muito comprometimento ali à vida em casal. Vocês podem estar recebendo uma bênção, uma grande bênção esta semana, sim. Aqueles que estavam ali desejando, sonhando por um baby, esse baby pode estar aí a caminho, sim. Mas também não descarto a hipótese de algo, um bem maior, sabe? Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser alguma coisa que vocês, ali em casal, sonhou e planejou. E chegando ali a oportunidade de vocês poderem concluir aí esse sonho. Eu vejo muita alegria. Você pode estar recebendo também aí declaração de amor ou fazendo aí renovação, né, de votos, sim, um para o outro. Muito linda, veio aí a energia do escorpião que está casado. Boa, gostei. Bora lá, então, para a energia de quem está namorando, né? Bom, a energia de quem está namorando já não veio tão boa assim, não é? Eu vejo desgaste aqui, desgaste dentro dessa relação. Relação e efeito de dois, não é? A partir do momento que entra ali um terceiro, é que eu não vejo nenhum terceiro. Eu vejo o quarto, o quinto, o sexto. Tem muita gente nessa relação, muita gente dando palpite, muita gente falando aí desse relacionamento, não é? Não sei se é uma pessoa que a sua família ou vice-versa, né, não está ali de acordo com os padrões, algo assim. Eu vejo muita fofoca, muita intriga, muita faladoria aqui, uma espécie de briga, disputa que eu vejo aqui dentro dessa relação. Eu vejo alguém aqui que fica espiando, espiando e fala coisas, coisas que não deve falar, não é? Não sei se você ou a outra pessoa, nem o seu companheiro ou a sua companheira pode estar passando até por situações humilhantes. Bom, se chegou a esse ponto, a relação, é bom repensar aí, né, o caminho dessa relação. Porque relação, quando começa a trazer ali sofrimento, dor, já é porque já não existe mais nada, não existe mais paixão, não existe mais amor, não é? E se o companheiro ou a companheira permite que o terceiro se trometa ali, hum, também já é melhor coisa desistir mesmo dessa situação e partir pra outra. Porque tá desbem, desgastante que eu te vejo aqui, exausta, hum, já não sabe mais pra onde ir, correr, pedir ajuda e melhorias nesta relação. É, bom, é uma coisa pra pensar, não é? Bora lá, hum, tomar uma atitude e pensar aí, hum. É, bom, bora lá então pra energia aqui de quem está, hum, desculpa, sozinho, sozinha, hum, sozinha e bem sozinha, não é, escorpião? Então, eu vejo você mais preocupada com o lado financeiro, sim, com o seu bem-estar físico e por dentro, né, também. E não descarto que você também está ali arrumando, ajeitando o seu lar, a sua casa ou o seu jardim, algo assim. Você está mais dedicada a você mesma, tá? A sua beleza física, interna e externa e com o seu lar, hum, hum. Você já esteve num mundo ali, numa relação que te fez sofrer demais, hum. Você passou por momentos muito difíceis, noites sem dormir, pensamentos escuros, negros, né? Você esteve num buraco negro, praticamente, e você não quer mais voltar pra esse buraco nunca mais na sua vida, não quer. Você não quer sentir as mesmas coisas que você sentiu dentro desse buraco, dentro dessa situação, dentro dessa relação. Por isso que você está mais livre e solta pensando em você, hum. Não está pensando em relacionamento nesse exato momento, não. Não está pensando plenamente, unicamente ali em você, no seu bem-estar. O máximo que você pode estar aí pensando um pouco ou se dedicando um pouco são as suas raízes. Ou seja, sua família, né? Um filho, uma filha, uma irmã, uma mãe, algo assim. As suas raízes. Mas você está bem, está se sentindo plena, plena, hum. Hum, bom, bom, né? Tu tem só horas, no momento. Mas eu não vejo dor aqui, não, tá? Não vejo mal-estar, dor com a situação passada, não. Eu vejo você bem, bem. A única coisa que eu vejo é que você não quer mais voltar pra essa situação em momento algum da sua vida. E faz bem. Vamos lá, então, pra energia de reconciliação aqui, pra quem deseja uma reconciliação. Não vejo uma reconciliação, tá? Não vejo. Apesar que houve momentos, né? Que teve ali uma certa dúvida em você. Mas, com o passar do tempo, essa dúvida foi se dissipando, né? Foi. E hoje você tem a clareza do que você quer, com quem você quer. Mas o passado, você até pensa ainda no passado. De vez em quando ainda vem aí nas suas memórias, não é? Mas é uma memória ruim. Que o príncipe acabou virando sapo, não é? Era uma coisa que tinha tudo ali, linda, maravilhosa, pra dar certo. Mas, infelizmente, não deu certo, não é? E acabou virando um sapo, um sapinho ali indesejável. Você não quer mais que esse sapinho pule na sua lagoa. Não, não, não. Você tá mais pensando no futuro? No seu futuro próximo e pensamento aí voltado pro seu bem maior. Você, em primeiro lugar. E não quer saber mais dessa pessoa aqui do passado, não. Bom, é isso que eu tenho pra você, escorpião. Espero que você tenha gostado. Gratidão, escorpião. Gratidão.